Você sabia que se você caminhar 10 mil passos todos os dias, você perde 23 quilos de gordura durante um ano? E isso sem mudar absolutamente nada na sua dieta atual. Se você está consumindo algo para manter o peso e incorporar a caminhada no seu dia, ou simplesmente aumentar o número de passos, você vai começar a perder gordura. E é por isso que eu vou falar hoje sobre caminhada. Não pula esse vídeo, eu sei que parece bobeira, ah, é muito fácil, isso não, eu quero um negócio mais rápido. Mas é isso que faz, a consistência é que faz você perder barriga, por exemplo, e aquelas gordurinhas chatas que você quer perder. A caminhada pode ser a resposta, então fica até o final que eu vou te mostrar como utilizar a caminhada para perder essa barriga chata que você quer. Estou ligado que você quer. Ah, Gabriel, mas eu quero perder o culote. Ajuda também, beleza? Fala, YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui em Fala, Gabriel, tenho 34 anos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível. E eu quase perdi o dedão do pé para começar a caminhar mais. Você vai entender já já, beleza? Antes de mais nada, já deixa o like, bora para o vídeo falar sobre caminhadas, esse exercício extremamente subestimado, tá? Que você pode começar literalmente agora a utilizar para perder gordura. Então, caminhar é um dos exercícios mais fáceis e acessíveis. Normalmente é o primeiro exercício, nível 1, faixa branca, quando você resolve mudar de vida. Pode ver na rua hoje em dia aí, pega final de tarde a quantidade de senhoras e senhores e pessoas e jovens, enfim, caminhando final de tarde ou até de manhã, um monte. O problema é que quando vai esfriando a galera vai perdendo a motivação, né? Mas os que ficam sabem o benefício que é começar a caminhar. Incluir a caminhada no seu dia a dia, além da queima de calorias, ele melhora a sua saúde cardiovascular, a sua saúde mental, diminui drasticamente a sua chance de morrer por causas naturais, de aumentar o seu metabolismo, reduzir o seu apetite e preservar a massa muscular, o que é extremamente importante, principalmente quando a gente vai envelhecendo, tá? Ou se você quer ficar shapeado. Então vamos lá, primeiro motivo para você começar a caminhar agora, incorporar este exercício no seu dia a dia. Primeiro, o óbvio, ele queima calorias, tá? Óbvio que queima muito mais do que você ficar parado, sentado, né? Por quê? Porque você está movendo o seu corpo do ponto A ao ponto B, caminhando. E ele é extremamente fácil de fazer. Para você ter uma noção, você pode queimar de 250 a 400 calorias durante uma hora de caminhada moderada, sem se acelerar demais, sem subir morro, sem nada, caminhando de boa. E durante essa caminhada você pode trabalhar, você pode responder mensagens, você pode responder e-mails, você pode ouvir um livro, você pode fazer outras coisas, porque caminhar é algo tranquilo, fácil, não vai tirar o teu fôlego completamente, ao contrário de, por exemplo, uma corrida, ou bike, ou uma luta, ou algum exercício de um pouco mais de impacto, tá? Essa queima de calorias é óbvio, é relacionada ao seu peso, ao seu nível de atividade, né? A sua idade. Mas quanto mais leve você é, menos energia você necessita para mover o seu corpo do ponto A ao ponto B. Mais pesado, mais energia necessita. Então, se você está acima do peso, começa na caminhada, o impacto é baixo e funciona. Confia em mim. Funciona muito. E eu estou incorporando muito a caminhada, ao contrário de vários outros exercícios de mais intensidade. Por quê? Porque, se vocês acompanham aí, eu cortei o meu pé nadando no mar aí, com uma âncora, foi um negócio nada legal, levei ponto e tal, e aí eu, pô, até conseguia caminhar, mas não conseguia correr, não conseguia fazer nada com impacto, porque o dedão batia no chão e doía, né? Então, eu ia caminhando de boa, andando de bike também, mas caminhando foi o que eu comecei a fazer mais. E eu estou incorporando nessas últimas três semanas aí, os resultados estão sendo incríveis, tá? Então, essas 250 a 400 calorias que eu acabei de falar, né? Durante uma hora, pode parecer pouco. Mas, se você levar isso em consideração, durante um ano, 10 mil passos por dia, tá? O que não é muito, se você acha que é muito passo, né? Mas não, normalmente uma pessoa, num trabalho mais sedentário, ela caminha pelo menos umas 3 a 4 mil passos por dia. Agora, se você fazer algumas mudanças na sua rotina, por exemplo, ter um momento, de fato, de caminhar, né? Ou acordar mais cedo, dar uma caminhada matinal, levar seu cachorro pra caminhar, levar seus filhos pra passear no carrinho, ir até a padaria, o mercado, ou qualquer tipo de coisa que você precise fazer, que antigamente você fazia com o carro, você pode utilizar a caminhada. É de graça. Muitas vezes você vai levar praticamente o mesmo tempo do que iria de carro, tá? A gente tem muitas coisas ao redor da gente, é óbvio, né? Isso se você mora perto de uma cidade e tal, ou até numa cidade pequena, isso dá pra fazer caminhando, cara. Eu, aqui em Guaramirim, por exemplo, eu me recuso a fazer coisas. Por exemplo, se eu preciso pegar só um negócio que cabe na minha mão, que não vai ser um estorvo andar com aquilo, eu vou a pé ou de bike, tá? Eu não pego carro pra nada, a não ser que eu preciso levar as meninas pra algum lugar, ou tenho que carregar alguma coisa pesada, ou tá muito, muito quente naquele momento, e eu preciso resolver aquilo na hora, aí, sim, eu pego o carro. Mas, do contrário, eu sempre escolho ir a pé ou de bicicleta, tá bom? Então, só de fazer essas pequenas mudanças, você consegue adicionar passos e passos. Exemplo, 10 minutos de caminhada pode ser aí de 1.000 a 2.000 passos no seu dia a mais. Então, você pode aí fazer uma caminhada depois do almoço de 10 minutinhos, pum, já meter um monte de passos aí pra dentro. Outra depois, quando chegar em casa, outra mais tarde, mais passos pra você. Então, cara, você não precisa gastar uma hora fazendo os 10.000 passos, não. Vai no seu dia a dia, basta você ter um celular, tá? Que ele já conta os passos pra você. Se você tiver um relógio desses smartwatches ou aquelas pulseiras lá que são mais baratinhas e tal, todos esses funcionam, tá? Segue uma linha de passos consistente que o seu gasto calórico diário vai ser consistente. Ponto 2. Caminhar aumenta o metabolismo. Além de aumentar o gasto calórico durante a caminhada, caminhar faz você gastar mais calorias depois que você está descansando, quando você está sentado, não fazendo nada. Então, o pessoal achava que só o HIIT, só exercícios de alta intensidade faziam isso. Negativo, só de você se manter ativo, mais ativo, começar a caminhar. Por exemplo, um estudo mostrou que uma caminhada de pace moderado de 45 minutos aumentou o gasto metabólico basal da pessoa em 5,7%, que é o equivalente aí a 100 calorias a mais queimadas durante o dia. E vai somando essas calorias aí, ó, esse pouquinho em pouquinho, durante bastante tempo, é muita gordura que vai ser queimada. Então, caminhar aumenta o metabolismo. 3, caminhar reduz o apetite, o que é muito importante aí, ao contrário de várias outras atividades aí de alta intensidade, caminhar reduz o apetite, tá? Quando eu corria com mais frequência e fazia exercícios de mais alta intensidade, a minha fome depois aumentava. Na hora da alimentação, eu ficava me sentindo mais faminto, entendeu? Porque o meu corpo, pô, demandou muito mais de mim. Então, eu precisava, parecia que o meu corpo queria repor aquele glicogênio, aquela coisa, muito mais, com muito mais voracidade. E era mais difícil controlar minhas calorias, minha meta de calorias. Então, a caminhada, depois que eu comecei a caminhar, a minha fome baixou drasticamente, tá? Então, fica muito mais fácil você controlar a sua ingestão calórica e continuar perdendo gordura, que é o segredo para você perder barriga ou manter a sua barriga menor do que você gostaria, né? Você tem que estar em déficit calórico ou não estar em superávit. Então, se você fazer um exercício que pode queimar até muito mais calorias do que caminhar durante uma hora, só que aquilo te dá muita fome, duas mordidas a mais que você dá, porque você está com mais fome aquele dia, pode absolutamente negar o exercício a mais que você fez. Ali que foi aquele esforço, pá, você deu tudo de si. Só que se você comeu duas colheradas, duas colheradas, três colheradas, que seja, ou pequenas beliscadas a mais que você dá porque você está com um pouquinho mais de fome, nega completamente, tá? Eu já mostrei naquele meu vídeo famoso como queimar as calorias de um Big Mac. Eu gastei dois minutos para comer um Big Mac e eu gastei meia hora correndo com bastante intensidade para queimar as mesmas calorias do Big Mac, tá? E se eu duvidar, até demoraria mais, entendeu? Mas eu mandei muito, 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 muito destruir. Meu, mas cansei mesmo, tá? Para queimar as calorias de um Big Mac. Então, não vale a pena, tá? E essas calorias do Big Mac podem ser o quê? Uma colherada de pasta de amendoim a mais que você resolveu não pesar no dia, pô, vou pegar aqui, acho que isso aqui é 15 gramas, 30, 40 gramas, que você estava faminto ali, fechou o olho ali, fingiu que não viu, mas negou o seu déficit no dia. Se você caminhar, ao invés de correr e fazer atividades mais intensas, isso aí reduz bastante, tá? Então, a gente só está na dica três, faltam mais duas. E como vocês puderam ver, caminhar não tem esforço quase nenhum, é só simplesmente um passo atrás do outro. Você não precisa se vestir especialmente para isso, você não precisa suar um monte durante o exercício, então você pode fazer entre algumas atividades. E se você quiser uma roupa que vai te deixar mais fresco, mais com o calor que está rolando aí, né? Mais deixar a transpiração sair, não ficar com aquela pizza embaixo do braço, vou recomendar a vocês. A Insider, que eu já falei aqui algumas vezes dessas roupas, inclusive eu uso direto, estou utilizando uma Tech T-shirt aqui, mas se você quiser alguma roupa, por exemplo, para praticar atividade física, você pode, dá para usar essa aqui, a Tech T-shirt, mas tem a linha Performance, que é especial para exercícios, todas lá no site, tem o cupom ARONES12, é só você ir lá, dar uma olhada no que você mais gosta, tem roupas de baixo, tem cuecas, tem meias para você praticar esportes, e todas essas roupas, elas têm várias vantagens, elas são leves, elas permitem uma boa transpiração, elas desamassam no corpo, então é praticamente só tirar da sua gaveta, vestir, não precisa passar. Você pode utilizar tanto na academia, quanto no escritório, trabalhando, óbvio, depende do dressing code da sua empresa, mas, por exemplo, se você trabalha em uma agência de marketing, pô, tranquilo, usar uma camiseta preta, põe uma jaquetinha por cima, algum negócio assim, quer ir na academia logo depois, não precisa nem tirar a camisa, só tira a jaqueta, vai treinar, está com a camisa perfeita para isso, ela tem elasticidade, ela se molda o corpo, então o cara é insider, excelente para você praticar atividade física, tem meias, tem tudo lá para você se sentir confortável durante as suas caminhadas, inclusive. Quatro, caminhar ajuda a preservar massa magra, que é extremamente importante se você quiser definir, perder gordura e perder a barriga, porque quando você quer perder peso, você quer perder peso da gordura e não dos músculos, né? Como a caminhada é de baixíssimo impacto, ela não vai prejudicar, por exemplo, os resultados que você teve no seu treino de perna do dia anterior, inclusive pode até ajudar, agora se você resolver correr depois de um treino de perna ou antes do treino de perna, se você faz o cardio antes, o seu treino de perna, por exemplo, vai ser prejudicado, por quê? Porque você vai ter depletado seus toques de glicogênio, você não vai conseguir dar o sangue que você daria durante o seu treino de pernas, por exemplo, no depois, se você resolve correr de novo, você vai prejudicar a recuperação desses músculos e a regeneração das fibras que você detonou no seu treino de perna e eles não vão crescer e não vai ficar do jeito que você quer. Então, se você quiser manter massa magra durante o processo de emagrecimento e se manter definido, caminhar é melhor do que correr. É melhor que outros exercícios de altíssimo impacto, se você gosta, continue fazendo, mas se você quiser preservar massa magra, utilizar uma forma de aumentar seu gasto calórico, caminhada preserva massa magra, tem zero impacto, inclusive ajuda aí porque aumenta a sua circulação, regenerar os seus músculos, regenerar a sua massa muscular, não causa estresse aí nas suas juntas, então se você escolher a caminhada ao invés da corrida, por exemplo, o seu shape vai com certeza ficar esteticamente mais bonito. Quinto motivo porque você deve começar a utilizar a caminhada aí no seu dia a dia, inclusive até substituir ela por outros casos que você faz, ela reduz o estresse, caminhada reduz o estresse e melhora o seu sono. A caminhada reduz o estresse, liberando endorfinas no seu corpo e que pode ajudar muito a você melhorar a sua qualidade do sono, que a gente sabe que é extremamente importante na hora de perder gordura. Sono é onde a gente reseta o corpo, constrói massa muscular, queima gordura e libera os hormônios que a gente precisa para o nosso dia a dia para funcionar direito, tá? Se você passar o dia estressado ou muito estresse durante o dia a dia, até porque a caminhada é um exercício de baixo impacto, você vai dormir melhor, você vai conseguir se recuperar melhor, seu apetite vai ser melhor no outro dia, o sono está diretamente relacionado ao apetite no outro dia, então vai ser mais fácil você ficar na dieta, atingir as suas calorias necessárias para o seu objetivo. Então utilizar a caminhada como um exercício é extremamente benéfico, eu sei que parece que não porque é fácil de fazer, né? Mas se você utilizar a caminhada com consistência, você vai colher os resultados, só vai ter benefício. Você vai melhorar a sua saúde de modo geral, o seu shape de modo geral, você pode utilizar o tempo que você está caminhando para fazer outras coisas, tá? Então você vai ser mais produtivo, vai melhorar o seu metabolismo, reduzir o apetite, preservar a massa magra, reduzir o estresse, melhorar o seu sono, cara, não tem por que não fazer isso. E lembre-se, você não precisa parar tudo para fazer sua caminhada, você pode incorporar durante o seu dia a dia corrido, pô, para um pouco antes no ônibus, anda lá um quilômetrozinho para chegar no trabalho, acorda um pouquinho mais cedo, vai levar o cachorro para passear, vai comprar as coisas no mercado a pé, vai na padaria a pé, vai, sobe a escada em um elevador, etc, etc. Todo passo conta durante o seu dia. Tenha meta de passos, é muito, muito importante e muda vidas, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, utilize a caminhada, vai te ajudar demais a perder essa gordurinha chata que você quer, por quê? Porque ela pode, ela é muito mais fácil de te manter consistente, dificilmente você vai se lesionar caminhando, mas a chance de você se lesionar na bike, na corrida, em uma luta, em um futebol da vida, é muito maior, você sabe, né? Então, se você, de pouquinho em pouquinho, queimar suas calorias e fazer a sua caminhada no longo prazo, essa barriga vai sumir. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, valeu, um abraço, tchau! Tchau!